E aí, meu povo, pra onde é que nós vamos? Acampar. Acampar, carinha de Joshua. Vamos saindo, gente, para o nosso camping. Vamos, Joshua? E eu sempre tenho uma regra dos 10 minutos. Tá pronto, tem que sair em 10 minutos, senão começa a acontecer várias coisas. Nós estávamos prontos, só que daí eu lembrei de umas outras coisas que eu tinha que fazer. O Leonardo voltou para ir no banheiro e, nesse meio tempo, o Pedro de Joshua machucou o pé. E já está com o cotovelo machucado. Gente do céu, que luta. Mas aqui o carro já está louco. E estamos na caminha do camping, da praia. Tá animado? Tá animado, Joshua? Chegamos no nosso lugar de acampamento. Olha o chão. E eles já estão montando a barraca, nem me esperava para gravar. Rapaz, isso não é uma barraca não. Isso é uma mansão. E aí, amiga? Quanto você está comprando a hora para montar? Essa barraca. Mulher, eu devia não fazer nada, porque acho que eu já estou aqui. Eu estou aqui no distrito, que eu não sou a barraca. Está voltando por aqui. E mira o tamanho da nossa barraca. Deixa eu abrir aqui. Já pode abrir, né? Ah, está cheio de areia. Mas você ronca. Todo mundo já está querendo um apartamento aqui. Uau! Que legal, uau! Você não quer, mãe? Pode. Olha a cara do Léo. Vem, Léo! Com a perna direita, hein? Com o pé direito? Uau! A gente tem quarto e sala, hein? Ou dois quartos. Mas ela tem... Depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês sobre essa barraca. Agora enchendo o colchão e abastecendo o montador. Olha as moscas. Terrível as moscas daqui. Depois eu vou colocar aí qual foi o modelo que a gente escolheu. E o modelo da bombinha também. Ver se eu acho o link para deixar para vocês. Esse modelo, ele é de 1,40. Porque se a gente pegasse o de 1,60, não ia dar dois colchões aqui dentro. Então a gente escolheu esse de 1,40. Gente, eu peguei o lençol mais velhinho que eu tinha. Porque a terra aqui é treta. Então, como eu já sei disso, já me programei para isso. E agora, vou mostrar para vocês um pouquinho da barraca. Aqui são bolsinhos. Está vendo? Para você colocar as coisinhas. Ali embaixo abre. Ali em cima tem um negocinho para você pendurar tipo uma lâmpada. Do lado tem mais bolsinhos. Está vendo? Ali tem um negócio para pendurar a coisa. Agora, o que a gente escolheu essa? Por conta justamente dessa parte aqui. Porque mesmo que esteja de dia, olha como está lá fora. Aqui vai ficar escurinho, sabe? Quando amanhece. E também parece que ela protege do sol, sabe? Fator de proteção. Então, a gente fechou. Aqui os colchões que a gente escolheu. Foram colchões de 1,20m para poder caber os dois de casal juntos para a gente dormir com os meninos. Aqui, olha que legal. Ela tem uma cortininha, uma janela, né? Que abre mais até lá embaixo. Aqui tem a porta. Aqui tem outra janela. Aqui a gente tem tipo um teto solar. Ó, eu vou colocar as medidas aí para vocês verem. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês a nossa vista hoje. É o mar, olha lá. Lindo, lindo, lindo. Está me procurando? Olha isso que eu trouxe aqui, ó, para poder fazer. Oh, meu Deus! O caninho cai lá embaixo. Tem isso aqui elétrico, que também ajuda super. Eu trouxe esse, que é mais para garrafa grande. Mas como a gente trouxe a pequena, parece que está servindo. Não sei como eu vou fazer para pegar o negócio com ela lá dentro. Assim sai água? Não, assim não vai sair agora. Deu ruim. Aí aqui são os nossos neverinhas com coisas frias. Trouxe essa caixa para ajudar a carregar as coisas no mercado. E ela vai virar uma mesa. Vou virar ela ao contrário, vai virar uma mesa. E depois eu vou mostrar para vocês a função disso aqui. Aqui temos um gato garoto. Aqui as crianças brincando. E por aí vamos. Dando um beijo, Marisa! É quase uma pré-despedida de Marisa. O que foi, meu amor? A nossa administradora de grupo Tem Brasil. Mandei muito carinho, boas vibrações para essa nova fase dela. E olha o que Deus preparou. E olha só que lindo. Que maravilha. Tudo nosso! Beijo! E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo e o Leve. E nós vêm aqui para a campanha e tal. Aí... A barraca da minha mãe. Tem as coisas ali, na barraca dali. E tem uma outra barraca ali. Tem gente para cá. E a gente veio cambrar aqui na praia, né? Tudo legal. Se você gostou desse vídeo, inscreve no canal e deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau! Agora a segunda barraca montando. Esse aqui é quase um apartamento. O que é isso? Musiquinha, o nosso condomínio aí, o nosso condomínio! Música Tchau, tchau. Bom dia, meu povo. Me deu essa cara de quem acabou de acordar. São nove e meia. Dormi super mal essa noite. Primeiro porque... Alexandre roncou demais. E segundo porque todo barulhinho aqui fora eu acordava assustada, não sei. A sensação de falta de segurança, toda hora eu acordava. Bom dia. Gostou? Dormiu bem? Muito bem. Eu vou mostrar pra vocês onde foi que a gente tomou banho. Tão vendo? Isso aqui que eu falei pra vocês que eu ia mostrar ontem. Eu coloquei aqui pra lavar os pés. Todo mundo antes de entrar. E aí secava o pé aqui. E depois secava o pé em outro pano. Mas agora já tá tudo cheio de areia. Porque eu creio que isso tem que ficar assim. E eu não consegui. Então a areia tá entrando. Então nós tomamos banho dentro disso aqui. De canequinha. Tô esse sabonete líquido, tudo. E... Nos vestimos dentro da barraca. E olha gente. Sobrou tanta comida. Provavelmente deve estar azedado. E... Olha aqui a bagunça. Isso tudo. Porque hoje todo mundo volta. Mesmo quem não tinha barraca vai voltar. Teve uma galera que ficou com a gente aí. A noite toda foram embora. E as coisas ficaram. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do mar. E a gente dá tchau a esse vídeo. E é isso pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. E até aqui.